Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. O Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e luz separai a criação novamente. Dá-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme, tudo que nos há de mão, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce. Os renascidos da graça, resultaremos em prece, a voz trindade e clemente. Com toda a terra adoramos, e no perdão renovados, o canto novo cantamos. Quem tem mãos puras e inocente coração, subirá até o monte do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro como os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação. Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões, e levai-vos bem mais alto ante das portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizem-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o poderoso das batalhas. Ó portas, levantai vossos frondões, elevai-vos bem mais alto ante das portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizem-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do Universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem tem mãos puras e inocente coração, subirá até o monte do Senhor. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Recipitado. Vós sois grande, Senhor, para sempre. E vosso reino se estende nos séculos. O que vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra. E de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dá-lhe graças. E por entre as nações se lembrai. O Senhor dispersou-vos na terra. Para narrar de sua glória entre os povos. Castigou-nos por nossos pecados. Seu amor haverá de salvar-nos. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre e eterno. Nesta terra do meu cativeiro. Nesta terra do meu cativeiro. Averei de honrá-lo e louvá-lo. Pois mostrou o seu grande poder. Sua glória, nação pecadora. Convertei-nos. Convertei-vos em fim, pecadores. Diante dele vivei na justiça. E sabeis que se ele vos ama, também vos dará seu perdão. Eu desejo de toda a minha alma. Alegrai-me em Deus, Rei dos sãos. Bendizei o Senhor, seus eleitos. Fazer festa e alegres louvai-o. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre e eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Oh justos alegraivos nos Senhor. Aos retos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor ao som da harpa Na lira de dez cordas celebraio Cantai para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois reta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sompro de seus lábios as estrelas Como um odre junto às águas do oceano E mantém no seu limite as grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E o respeitem os que habitam o universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existiram O Senhor desfaz os planos das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desenhos do Senhor são para sempre E os pensamentos que Ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Nos altos céus o Senhor olha e observa Ele se inclina para olhar todos os homens Ele contempla do lugar onde reside E vê a todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos se interessa O rei não vence pela força do exército Nem o guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Ninguém se salvará por sua força Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a Senhora a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó justos, alegrai-vos no Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor Voltai para mim com todo o vosso coração Com jejum, lágrimas e gemidos Rasgai o coração e não as vestes E voltai para o Senhor vosso Deus Ele é benigno e compassivo Paciente e cheio de misericórdia Inclinado a perdoar o castigo Corai-me, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Corai-me, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Tende verdade de mim, renovai-me Pois peguei contra vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Corai-me, ó Deus Santo Curai-me, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Ensinai-nos, Senhor, a rezar Como aos seus ensinou João Batista Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de David, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos Ele é a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De reconceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor A santidade e a justiça diante de Ele Enquanto perdurar em nossos dias Serás com a sua santa aliança Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para eliminar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Que guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre a mim Ensinai no Senhor a rezar Como aos seus ensinou João Batista Bendigamos a Cristo Que se deu a nós como pão descido do céu E oremos dizendo Cristo, pão da vida e remédio que nos salva Dai-nos vossa força Senhor, que nos alimentais na vossa ceia eucarística Dai-nos a plena participação Nos frutos do sacrifício pascal Cristo, pão da vida e remédio que nos salva Dai-nos vossa força Ensinai-nos a acolher vossa palavra Num coração bom e reto Para darmos fruto na paciência Cristo, pão da vida e remédio que nos salva Dai-nos vossa força Fazei que colaboremos alegremente convosco Na construção do mundo A fim de que o anúncio da paz Se difunda mais eficazmente pela ação da igreja Cristo, pão da vida e remédio que nos salva Dai-nos vossa força Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores Apagai nossas culpas com a graça da vossa salvação Cristo, pão da vida e remédio que nos salva Dai-nos vossa força Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do reino de Deus Atenção 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 do reino de Deus Amém. 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 Graças a Deus.